Eu recebo agora pela internet um pedido da base sindical do meu partido, do PMDB, que pedem que eu, numa parte à vossa excelência, anuncie a renúncia ao cargo de presidente do núcleo nacional do PMDB sindical e o pedido de desfiliação do partido de Antônio Neto. Presidente de uma central. Presidenta central. Após mais de 30 anos de militância PMDBista e integrante de lutas históricas para o processo democrático, é a carta dele, o paulista Antônio Neto comunica, nesta terça-feira, 4 de julho de 2017, sua desfiliação do PMDB. Neto fundamenta sua decisão principalmente por se declarar contrário às reformas em curso no Congresso, previdenciária e em especial à trabalhista, conduzidas pelo governo Michel Temer e apoiadas por grande parte de parlamentares do PMDB. Em carta protocolada ao presidente do PMDB, Romero Juca, o também presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, afirma que não há como permanecer filiado ao partido, que sob o comando de uma pequena cúpula que afronta o programa partidário, ignora... Um probleminha aqui com o meu telefone celular. Onde é que eu parei? Ignora os anseios e a vontade do povo, promove a destruição da Constituição de 88, enxovalha a democracia duramente conquistada, desrespeita e desmoraliza os poderes da República, rasga os direitos trabalhistas e sociais, avilta os direitos previdenciários e enterra os sonhos da construção de uma nação mais justa e igualitária. No documento, o presidente da CSB Central, com mais de 800 sindicatos filiados, revisita importantes momentos de protagonismo do PMDB na política brasileira, até a crise institucional atual. Ressalta que, por meio de um processo parlamentar e da deposição da presidente eleita democraticamente, o PMDB chegou à presidência da República, e ele continua, mas a proposta de uma conciliação e diálogo não durou muito. Tão logo esquentaram a cadeira uma pequena corte palaciana, por interesses e conchavos impublicáveis, até mesmo por sobrevivência indulgente, passou a atuar como tropa de choque de uma casta improdutiva e estúpida, que quer impor ao Brasil a ampliação da exploração do homem pelo homem, implodindo a economia do país e jogando o caos social, que envergonha qualquer cidadão que tenha um mínimo de sensibilidade, ele desabafa. Neto repudia a ausência de compromisso do PMDB com uma agenda de direitos sociais dos trabalhadores, fruto da deterioração das posições do partido, sem levar em consideração o regimento interno da sigla e seu programa, para atender interesses de grupos econômicos e do setor financeiro, impôs ao Parlamento e à sociedade brasileira uma reforma previdenciária e trabalhista que devasta por completo todo e qualquer direito dos trabalhadores. E chama atenção também para o descrédito que o Congresso brasileiro obtém ao abrir mão de Legislar, digna de governos autoritários diante da majoritária repulsa do povo brasileiro. O Congresso tenta aprovar tais medidas, expondo o Parlamento brasileiro ao vexatório papel de subscritor de deletérias alterações legislativas que causarão sofrimento e fome. E conclui, sigo minha trajetória de luta, sigo firme com os meus princípios, como dizia Ulisses Guimarães, a história nos desafia para grandes serviços, nos consagrará se os fizermos, mas nos repudiará se desertarmos. É o presidente do núcleo nacional da militância sindical do meu partido. Um grande líder.